O que eu quero te dizer vem pra cá Amei que tudo estamos em te falar Mais uma vez, eu te vi Eu te vi quando eu não sei pedir O que eu quero te dizer vem pra cá Amei que tudo estamos em te falar Mais uma vez, eu te vi Eu te vi quando eu não sei pedir O que eu quero te dizer vem pra cá Amei que tudo estamos em te falar Mais uma vez, eu te vi quando eu não sei pedir O que eu quero te dizer vem pra cá Amei que tudo estamos em te falar Mais uma vez, eu te vi Eu te vi quando eu não sei pedir